A gravação, oi, a voz de vocês estão saindo lá, tá? Onde tá a carga, maluco, de Lombrado? Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Fala galera, boa tarde agora, Estradas Perigosas com Marlon Bravo, beleza? É, vamos conferir. Pô, vamos começar, hein, solta a borracha e aperta esse miauzão. Aô, mas aonde tá a carga, seu Kengo? Achei, achei, não, já peguei, já. É aqui, maluco, é aqui de Lombrado. Essa carguinha piquitica aqui? É. Pelo amor de Deus, hein, presta atenção, hein. Fala a boca, ó. Pode ir? Vai que é sua, Cissa. É a corrida maluca, Marlon Bravo. Hum, que alface. Hum, que alface. Vem se tu for capaz, Marlon Bravo. Ah, não vai. Vou te esperar. Não, pô, meteu o pé, pô, pode ir. Tá na frente, Marlon Bravo. Pode ir, pô, você tá querendo ver minha desgraça, né, bô? Eu tô filmando lá pra botar no TikTok. É a corrida maluca na frente, liderando. Fica atento aí, viu? Vira direito. Valeu, Marlon. Presta atenção, vira direita, a direita, a direita. Presta atenção, agora é esquerda, esquerda, hein. Oh, vira esquerda, hein. Vira esquerda, hein. Pode passar, passa na mola. Tá com o farol desligado, Marlon, deslambrado. Valeu, obrigado pelo toque. Vamos atrás dele, Brasil. Fique atento aí, hein. Vira à esquerda. Nossa senhora. Tô recalculando de novo, de novo, de novo, de novo. Acertou também? Você largou uma merda ali. Vira à esquerda, hein. Mas bateu só a carreta, eu não. Ainda bem. Carreta da leninha. Você deu um pancadão no maluco, eu vi vocês voando. Ah, peguei de frente, de frente, de com frente. Nossa, vai começar a apagar seu motor já já. A descida. Descidão, né. Batindo uma árvore aqui. Uma árvore na na seca. Ah, gente, ali. Ó, o sinal caiu, viu. Segura aí, só um... Tô buscando uma nova rota, viu. Segura aí. Ó, tá enroscado na fraca aqui, ó. Eu enrosquei aí mesmo. Então, como é que pode? A fraca atravessou, cara. Agora já era, agora não sai daqui. Calma aí que eu vou te ajudar. Onde você tá? Na frente aqui, encostado na fraca, ó. A fraca entrou no meio do caminhão. Ih, morremos. Cara, a estrada é perigosa mesmo. Escorrega muito. Calma aí que eu vou dar um porradão em você, quer? Aí vai, pra ver o que acontece. Vai, acelera, vai pra frente. Acelera, acelera. Acelera. Não vai, não. Cola do lado ali pra você ver o que aconteceu. Você vai ver. Ih, a placa entrou aqui atrás, ó. Olha lá. Faz assim, ó. Solta da carga. Solta a carga. Solta a carga. Aperta o T pra soltar a carga. Já soltei, filho. Agora vai pra frente. Agora calma aí que eu vou soltar a minha. Tá tudo pronto, né? Então vamos. Pelo amor de Deus, viu? Quilumbrado. Tá acertado? Ah, entendi jogado. Vai dar um toque pra tentar ir lá pro meio do asfalto. Toma aí, ó. Não é mais fácil que eu voltar aí também, hein? E dois? Ah, vai. Tô buscando uma nova... Ó, o sinal caiu, viu? Segura aí, só um cadinho aí. Tá ligando o caminhão? Calma aí, já já você engata, beleza? Desculpa aí, já eu desenho. Tá ligado? Tá ligado... E aí Vai né Paula, tá derrapando lá na grama Deixa comigo Marlon, eu vou tirar essa merda daí ou não vou? Calma aí Tô recalculando de novo, de novo, de novo, de novo Recalcula aí pô, fecha o meu saco não mano Pera aí Marlon Tá saindo daqui Ó, deu problema aqui, eu tô recalculando a rota, viu, segura aí Se eu não tirar agora eu mudo meu nome Que acertada Tirou não? Saiu, mas ele tapotou ela Ah é? Calma aí, seu mole caminho Calma Não, mas acho que ia ter que vir pro lado de cima Pra tentar desvirar ela Ó, o sinal caiu, viu Segura aí, só um cadinho aí Ó, eu ia falar pra você agora Você percebeu que aqui na grama, como é que você derrapa pra caramba De novo, de novo Calada Eu acho que essa carga aí já era Fica atento aí, viu Vira direito Tô buscando uma nova rota, viu Segura aí E agora deu merda, malumbrado Cara, né Agora deu merda, malumbrado Agora Pode chamar o funerário lá Ah, mas tava Também nem tava querendo demais Eu nem consegui virar essa carga Nossa, capotou mesmo Ah, faz o seguinte Vai ter como resolver mesmo E eu vou ter que sair Não, não De boa Você começa uma ou outra aí Pra você tocar a viagem Não, não Vou fazer live só quando você estiver Mais tarde Quando você estiver no trabalho Eu vou fazer esse mapa aí de novo Entendeu Ah, não Beleza Então eu vou sair Que pena arrumar lá Pra ir trabalhar Beleza, malumbrado Bom trampo Vamos, a gente se vê Valeu Abraço La muerte pede carona